3 a batalha, cola pra cá, DAISX! E nosso parceiro, El Deuel, não batalha sozinho, cola pra cá, DAISX! Baixinho! Baixinho é outra pessoa, Baixinho! Boa noite Batalha do Estudante! Boa noite! Sem mais gente, boa noite Batalha do Estudante! Boa noite! Cadê o menino daixinho? Tá chegando, Baixinho! Cadê as palavras? Tá aí minha parceira! Muito obrigado, você é zica! Vocês entenderam? 45 segundos com as palavras do quadro! Quem começa? 30 anos de curso, o cara não tira para ou entra antes de começar a batalha! Quem começa? DAISX começa! E as palavras deste round são Depressão! Astuto! Abstrato! Destino! Solitude! E respeito! E o que vocês querem ver? em infância! E? A? E? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O meu sonho desde um menino É como Notre Dame e hoje eu vim tocar o sino Então você vai ter que olhar que eu sou seu assassino Eu vou fazer na mão, esse é o meu próprio destino Eu aprendi, eu que vou fazer esse conceito E sabe Daixin, nessa vida eu te respeito Só que eu vou bater como um ursinho de peluça Eu sou Chave Chapolin, não contava com a minha astúcia Isso que você vai ver, hoje você vai morrer Eu acho que é melhor você começar aqui a correr Essa aqui é a batalha, essa aqui é a parada Depressão, linhas, um punto, oficinas na calçada E entende que a rua é muito mais armaga E você não consegue ver que essa estrada Isso que eu vou fazendo, isso aqui é um fato E você não conhece o cara que é do flow abstrato Então você vai morrer, essa rima, esse é o momento A minha arte é abstrata, você olha sentimento Foi, 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 foi O freestyle está aqui, é comunhão Por isso que eu boto vida na improvisação Sabe qual que é o problema? Que você é assunto, as linhas do seu cachorro vão fazer virar depressão A diferença não é isso, eu travo Só que não tem problema, sabe que eu não travo O problema, mano, que vão ser balas no seu peito E vai ser ganhando de você máximo respeito E é isso que eu vou ter que mostrar que o verso é bom Por isso eu vou mostrar que eu tenho meu som Você sabe que eu vou cantar meu hino Eu só sou doutor, não quero ser doutor Mas eu sinto meu destino A diferença é essa, a diferença é essa E eu sei, mano, porque eu tô cagando pra regra E sabe muito bem que é que eu não vou sair puto Porque linhas do meu pulso que me fazem ser um ser astuto Pô, 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 família Você tá maluco? Só barras e barras Quem começou foi meu parceiro Tais Barulhos, quem gostou das rimas de Tais Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Tais Não tô entendendo muito bem, eu vou direto pro jurados Jurados, 3, 2, 1 Tais, 1 a 0, certo? E agora meu parceiro, cadê o chapéu, o seletor, meu copinho É isso, não é de dose, mas tem um pouco de dose de rimas Meu parceiro O tema deste bate-volta é Sentimentos Amor, alegria, paixão O que que foi meu parceiro? Boa, parceiro É isso O tema é Sentimentos 4, 4, 2, 2, 2 Tudo no seu nome, Daixin E o que vocês querem ver? Carme! Muito obrigado Aí rapaziada, levanta a mão aí, por favor, levanta a mão Pra passar a máxima vibe, certo? Tá todo mundo aí Pode ir pra aí, vou puxar, ó Calmo, cai Vem pra cá, mano Vem pra cá Porque esse prazer vai dar a microfonia Não tá com o globo do mic, cara Aí, máxima vibe, ó E quando o leão rugir, as viena vai correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E quando o pássaro cantar, as grades vai derreter Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Rima de 3, 2, 1, Rima O tema é Sentimento Eu mostro o meu detalhe Eu mostro minha força de vontade Nego, eu tenho capacidade Só que eu vou repetir Que eu mostro o meu detalhe Eu peguei todo o sentimento Que eles jogaram meu rode Joguei na roda de freestyle E é isso O compromisso que eu tive Nego sempre obtive Sabe por que? Que eu vou ter que jogar sozinho Eu nunca tive time Sabe qual que é o problema? Que eu faço na improvidação? Aprendi que obra cai Não vai levantar se eu tiver compaixão É, você tá achando que você vai ter sua compaixão Isso é sentimento Eu pensando, então É razão e emoção Você vai ter que entender o meu truque Hoje você não é um oponente Já que o assunto é um sentimento Eu vou bagunçar sua divertida mente Você tá pronto? Só você pensar em toda sua atividade Pra sua alegria O meu truque tá se transformando na tempestade Então você vai perder e vai morrer nessa mágoa Você é pequeno e ainda raivoso Fazendo sua tempestade computada Não, eu vou ter que mostrar Nego sou um bala do couve Eu vou ter que bater nesse cara Nego, que o net de hoje Só que você sabe Nego que é um sujeito homem Você quer bagunçar meu divertida mente Só que é a raiva que tá no controle Então você vai buscar O meu truque é só uma percepção E que você tá fazendo sua raiva Tá atrasando o seu coração Essa que você vai logo perder Porque agora você é um cusão Você não pensou antes de bater E você morreu pra sua emoção Não, você contra mim Você é um MC frustrado Eu trago emoções Pra matar MC emocionado Você sabe que eu vou bater Por isso que sendo inteligente O coração tá parado Mas minha mente tá à frente Isso que eu tô falando Essa que é a batida O seu coração para E perante a corrida E hoje na minha frente O Daichi não tem saído O coração parou Somente pensando o resto da vida O coração aqui já parou Só que infelizmente Mato MC de KO MC tá parado Só que você tá fanguando Coração tá parado E eu continuo rimando Não adianta com seu coração bem parado Como é que você vai De sentimento Com seu coração congelado Como é que você vai fazer Essa batada não tem uma saída Então agora eu vou conseguir Manda uma rima Cidade cinza e colorida Barulho fechou a batalha família Eu não tô convencido Começou um ali Outro ali Fechou tudo no embalo Família não é assim que funciona Tem que ser unânime Como diz o parceiro mamute Vamos pro jurados Jurados 3, 2, 1 Um voto 3 Um voto 3 Um voto 3 Vamos pra votação Puxa aí fechão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas do Daixi Diferentemente barulhos Quem gostou das imas de Daixi Um voto 4 Terceiro round nessa porra Sangue Daquele mal E a gente vem aí pra roletar, mas não vai fazer acontecer, porra, não vai, diga. Vem, vem no ô, vem no ô. Você tá no caldeirão, ele sem saca chega. Vai matar ou vai morrer. Você tá no caldeirão, a cuca vai te pegar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. E vai no ô, ô, ô. Vem, caralho, vem, caralho, vem, caralho, vem, caralho. Pô, 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 rá. É, deixe uma coisa, eu tô pronto para te ensinar. Já que você ainda é criança, tem um bagulho pra eu te explicar. Você falou de sentimento, só que cuidado, então pode pá. Nunca demonstre amor, sou otário, porque isso um dia pode te matar. Mas era você que tava carregando no peito. Falando que o sentimento era o não de respeito. Só que eu vou ter que mostrar que amor não vai definir ódio. É porque eles me deram o amor, quando eu só queria fódio. Então você tá mostrando, você não teve o seu raciocínio. Só nasci num pick de Tony Cout. Eu então tô no perfeito equilíbrio. Então você vai ter que entender, que eu não trouxe uma delicadeza. E nunca queira ver a maldade, do seu parceiro que é muito firmeza. Tony Cout. Eu não sei se na minha frente você vai fazer o fim. Eu não quero ser o meio termo, por isso que é sagacidade. Se eu der 1% de bondade, eles dão 100% de maldade. Isso que você vai logo moscando, meu truta, esse é o RP. Você só pode dar falta, falta é aquilo que você pode oferecer. Isso que você não consegue, meu truta, por isso que eu sou astuto. Então vou amar toda essa humanidade, mesmo nessa cena de dado no mundo. Eu vou oferecer pra vocês tudo o que eu tenho. Hoje nessa batalha, corre e desempenho. Eu não ofereço pra você, por isso que pra que você morre. Oferece tudo o que eu tenho. Rime muito, corre. Isso que eu tô falando, por isso é o sufoco. Oferece o que você tem, mas pra mim é muito pouco. Então você vai morrer, sua rima sente e chora. Você tem ano de cor, aprende a tentar fazer uma história. Pô, 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 família. É isso, Mati. É isso, família. É isso. Bora, bora, meu parceiro. Por hora de quem começou, barulhos quem gostou das rimas de Taix. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Daixin. Pra vocês, Daixin. Jurados, 3, 2, 1. 2 votos, Taix, Taix. Muito barulho pra Daixin, família. Toma aí, família. Volta aqui, Daixin. Volta aqui, Daixin. Família, vamos pedir barulho de novo pro parceiro, que ele rimou pra cacete, certo? Muito barulho pro Daixin, família. Da hora, família.